Oi, arianos! Vamos lá para a leitura semanal de vocês. É para quem tem só a Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Ares. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vou começando logo lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá, Ares? Vai ser lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, que é a previsão por meio de setembro. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro, tá bom? Nem sempre é para você a leitura, tá? Tem que estar ciente disso, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral para você saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral. Visões do Ego, no fundo do baralho. Daqui a pouco tem live, tá? Live para leituras pessoais. Você quer fazer uma leitura para você, só para você? Só aparecer na live, por R$20,00 a R$24,00, tá? Daqui a pouquinho, em duas horas. Está lá na aba de comunidade. Vamos contar o acássico. Dois mundos com a rainha de forças. Eu vou falar que é uma mulher a leitura inteira, porque a maioria de vocês é uma mulher, mas pode ser um homem, tá? Você bote na sua realidade. Não se liga em gênero, não. O mestre artesão. O mestre artesão. A carta da justiça com a carta do Adson. Tá parecido com a leitura de Libra. Parecido com a leitura de Libra. Colareando o caminho com o Waterfall, Ares. Ai, que dozinho de vocês. Nossa, tem que ter uma autocobrança muito grande. Tá igual a leitura de Libra. A leitura semanal de Libra também. Se você tem Libra forte no mapa, está lidando com alguém de Libra. Provavelmente você tem Libra forte no mapa. Eu estou sentindo aqui, Ares. Olha só que coisa engraçada. Muitos de vocês são de Libra. Eu falei isso na leitura de Peixes. Na leitura de Câncer. Ué? Na leitura de Peixes. Ó, gente. Leitura de Peixes. Aqui, alguns de vocês são Librianos. Aqui na leitura de Peixes. Por quê? Gente, a gente não tem só o signo solar no mapa. Na leitura de Peixes que eu fiz essa semana, eu falei assim. Essa leitura aqui também para algum dia vocês vão fazer aniversário mês que vem ou outubro. Por quê? Porque são pessoas que, por exemplo, tem Libra ou Vígima, tem Ascendente em Peixes. Tem Meio de Lua em Peixes. Meio do Céu, né? Em Peixe. Tem Júpiter em Peixe. Então, às vezes a pessoa está vendo o vídeo de Peixe, mas não é de Peixe o Solar. Ela é Libriana ou ele. Libriano, Canceriano, mas tem Peixe forte no mapa. Porque aqui pode ser que algum dia vocês tenham Libra forte no mapa também. São João Libriano, mas estão aqui vendo o Ascendente, vendo a Lua. Entendeu? Que ressoa também. Ainda mais Ascendente em Lua, que é muito forte. Entendeu? Aqui tem muito forte aqui, ô Ares. E o universo falando para você ficar calma, para você não se cobrar demais. Tá? Algum de vocês... Eu estou sem conta de dinheiro aqui. Algum de vocês estão numa fase que estão fazendo certo malaborismo para pagar as contas. Então, eu estou recebendo, assim, o dinheiro contadinho para pagar as contas, não sobra muita coisa. E, de repente, fizeram alguma compra aí. Estão querendo comprar alguma coisa, mas estão com medo de gastar dinheiro. Pô, eu estou juntando tão dinheiro, de repente, eu tenho medo de comprar aquela coisa e faltar depois. O universo... Calma, Ares. Tá? Você merece comprar um agrado para você. Aqui é muito forte coisa de material. Essa carta fala de materialização. E essa carta para mim fala de dúvida. Não sei se você... A carta do trabalho, para mim, essa carta fala... Pode ser que você oriente um grupo, seja um orientador, um professor. Você seja... Sei lá, uma pessoa que ajuda tanto as pessoas, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. De repente, você está fazendo um projeto que está muito no começo ainda. Não está dando muito dinheiro. Vou dar um exemplo. E... Aí você é autônoma. Eu dei esse exemplo em livro. Você é autônoma. Como eu sou autônoma. Se eu ficar uma semana doente, eu pago meu plano de saúde. Se eu ficar uma semana doente, eu vou ter que tirar o dinheiro. Não sei de onde. Porque, assim... Tem que pagar minhas contas. Eu trabalho por... Eu ganho por dia. Então, a gente que é autônoma, a gente sempre tem um dinheiro guardado. Eu tenho um dinheirinho guardado. Não é muita coisa, mas eu tenho um dinheirinho guardado. Eu pago um imprevisto. Então, vamos dizer que eu tenho... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho, sei lá, 20 mil guardado. Pago um imprevisto. Entendeu? De repente, eu fico doente uma semana. Aí, pô, uma semana sem receber. Então, no outro mês, eu não vou receber muito para poder pagar as contas. Aí, de repente, sei lá. Eu estou querendo comprar uma coisa há muito tempo para mim. Sei lá, eu quero comprar, ó. Nintendo Switch. Eu comprei agora o Nintendo Switch para mim. Por quê? Meu aniversário é dia 29 de setembro. Então, eu vou me dar um presente. Eu não compro quase nada para mim mais. Mas eu não posso gastar. Você está vendo? O Nintendo Switch foi 2 mil reais. Eu não posso gastar porque eu tenho 20 mil. Se, de repente, faltar para pagar o plano de saúde mês que vem. Isso é o que... O universo, calma, Área. Você pode comprar uma coisinha ou outra para você. Ainda mais agora... Algum de vocês tem Libra forte no mapa ou Virgem forte no mapa? Está vendo essa leitura aqui? Porque é ascendente. Ou então é um celular mesmo. Mas tem ascendente e Libra. Na verdade, algum de vocês são de Libra. Porque Libra ou Virgem, que é o celular que é o aniversário de vocês. Mas tem ascendente em Ares. Lua em Ares. Está vendo essa leitura aqui? Também é para vocês. Fique tranquila. Você merece ter um mínimo para você de vez em quando. A justiça vem no meio. A justiça é divina. Então, se eu quero comprar, sei lá, um Nintendo Switch. Quero tirar 2 mil reais desse 20 mil. Não precisa ficar em desespero. Claro que você tem que ter de pé no chão. Eu não vou tirar desse dinheiro, sei lá, 15 mil. Não. Para fazer alguma coisa numa viagem, não. Não vou fazer isso. No momento não dá. Mas você tirar um 2 mil para comprar, de repente, um celular novo. Ou uma televisão um pouquinho melhorzinha. De repente, por exemplo, eu que fico em casa direto. Eu comprei o meu videogame. Mas eu sei que eu vou usar muito. Eu sei que eu vou me divertir. É para me divertir. É uma coisa para me divertir. Algo de vocês estão trabalhando para caramba. Não precisa ficar nessa energia aqui, não. Meu Deus. Algo de vocês já compraram alguma coisa. Se arrependeram. Vai faltar. Se você manter do jeito que você está mantendo. Você vai conseguir recuperar até rápido. Esse dinheiro que você gastou. Vou botar lá de volta, lá nas suas economias. Entendeu? O universo você merece o mesmo de vez em quando. Algumas de vocês estão se cobrando. Querem fazer. De repente, já compraram um pacote de viagem. Querem viajar. Não posso ir. Porque, nossa, vai faltar dinheiro. Calma. Você já está fazendo tanto bem aos outros. Já que você merece também uma diversão de vez em quando. Eu estou sentindo que é coisa ligada à diversão. Mesmo que seja bem material mesmo. Não é para abusar. Mas você compra... Por exemplo, eu adoro o game. Eu estou doida para comprar um... Eu comprei o Nintendo Switch, que é um videogame portátil. Mas eu queria comprar outros portátil também. Eu não posso ficar comprando um monte. Vou comprar aquele, sei lá, e acabou. Depois eu compro outro. Tá. Entendeu? Eu também sou doida para comprar aquele... Ai, meu Deus. Eu adoro eletrônico. Eu já adoro videogame, gente. Sou doida para comprar aquele Steam Deck. Que é um videogame portátil. Como se fosse portátil. Um computador portátil que é para jogo. Eu não posso comprar agora. Porque ele é R$ 5 mil, assim. Mas, pô, eu posso comprar um... Sei lá, uma outra coisinha. Entendeu? O universo ama você, o Ari. Então, tipo assim, você merece de vez em quando. Por isso que, assim, ainda mais se você for libriano ou virginiano, que vai fazer aniversário agora. Deixa, dê um presente. O que é que tem? Você merece. Só que você merece. Então, eu vou dar um exemplo. Onde você estava paquerando aquela coisa há muito tempo. Ah, não posso comprar agora. Aí, de repente, você abriu lá o Google e viu uma promoção. Eu estou doida para... O que aconteceu comigo essa semana? Eu estava doida. Eu tenho... Gente, eu tenho dois iPhones. Eu tenho celular que eu vou usar para tatarotarô. Eu tenho esse iPhone aqui. É o 11. Eu tenho outro iPhone também, que é o 13. Pro Max. Esse aqui. Gente, sinceramente. As pessoas ficam pagando pau para o iPhone. Sabe? Sinceramente. Eu vou contar uma coisa para você. Aí, eu falei assim. Eu estou querendo dar esse iPhone 11 para a minha sobrinha. Está novinho ele. Eu comprei em 2021. Eu já tenho 13 Pro Max. Mas eu comprei um S23. Galax. Eu adoro os Galax S. Comprei. Vou dar esse aqui para a minha sobrinha. Não vou ficar com esse aqui, não. Vou dar esse para a minha sobrinha. Aí, surgiu uma promoção. Eu estava paquerando o tempo. Eu sou de uma promoção por 2.800. Ele, em média... Hoje, 256 GB. Em média... Desculpa esse blá 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 para vocês entenderem. Olha só que algum de vocês isso vai acontecer. Ele, em média, 3.100 reais e 3.200. Surgiu uma promoção hoje. Eu comprei hoje. Por 2.800, 400 reais mais barato. Eu falei, cara, eu vou comprar agora. Eu, pum, comprei. Tirei um dinheirinho que eu estava guardado. Comprei. Vou repor depois. Então, algum de vocês foi, aconteceu isso. Aí, você estava namorando. Nalgua, surgiu uma promoção. Pô, você foi comprar. Ai, meu Deus. O universo eu comprei. O universo eu comprei agora. O que eu vou fazer? Por que eu quero o S Galax? Porque o S Galax, além de ser maravilhoso. O S23. Ele tem o modo Dex. Que você pode transformar o celular em computador. Eu acho isso muito incrível. Então, eu não quero mais o iPhone 11, não. Eu não quero aquele ali. Tudo bem. Ares, tudo bem. Entendeu? Pergunta ao Zante. Você não perguntou para ele. Essa aqui é a resposta. Algum de vocês comprou alguma coisa em semana. Algum de vocês vão fazer aniversário agora. São ascendentes em Ares. Já falei. Meio do céu em Ares. Lua em Ares. Júpiter. Vênus. Clareando o caminho. Está dizendo assim. Você não vai entrar em dificuldade por causa disso. Volta e junta de novo. Depois. Com mais calma. Não tem problema. Edson fala que você está no caminho certo. Sim. Se você acredita. Assim que você foi intuída a comprar tal coisa. Eu queria fazer tal viagem. Algum de vocês já aconteceu. Estão chorando aqui. Essa casa faz muita emoção. Ai meu Deus. Escolha uma nova direção. Essa casa é para Libra. Para de ficar choramingando. Escolha uma nova direção. Para de ficar choramingando. Está tudo bem. Está tudo bem. Acomprei o vídeo de alguém na Nintendo Switch. Pô. Eu fico em casa direto. Gente. Eu já comprei ele há uma semana e duas semanas. Estou jogando para caramba nele. Uso para caramba aí o Nintendo Switch. Agora o S23 eu vou usar também. Eu vou dar esse celular para minha sobrinha. De 11 anos. Ela dá dúvida para esse iPhone. Ah. O que é a iPhone? A Dante. Esse iPhone também. Ele faz isso para mim. Sinceramente. Gente. Tem umas coisas que é iPhone. Me irrita. Me irrita para caramba. Eu prefiro o Galaxy. O Galaxy S. Tá? Da Samsung. Tá? Não é? Eu também gosto de celular. É mais legalzinho. Assim. Se destaca dessa situação. Eu acho que essa lei saiu para Libra. Você vai para Libra. Fique de boa. Paz de drama. Você vai me separar de drama. Você destaca essa situação. Inocência. Você saiu para Libra também. Eu estou falando para você. Saiu para Libra também. A leitura semanal. Sabe? Vai ser feliz um pouquinho. A vida está passando também. A gente está vendo. Comprar uma mima para a gente. É coisa material aqui, tá? A viagem. Essas coisas assim. Auto respeito. Você merece, Láris. Um mimo de vez em quando. Para você. Você merece. O universo te intuiu. Fazer aquela... Te mostrou aquela promoção ali do nada. Não foi à toa, não. A gente quer... Ah, eu estou comprando mais barato também. Uma água faz materializar o que você quer no plano físico. Ah, mas vai faltar para aqui. Lá para os meus gatos. Não sei o que. Claro que você tem que ter pé no chão. Gente, aqui... Você lembra que eu falei dos 20 mil? Você tirar só 2 mil? Não tirar 15 mil? Não tirar até 10 mil? É muito. Por favor, né? Aí tem uma coisa. Você quer muito de 10 mil? Você espera. É bom senso. O sol com a estrela. Fique de boa. O sol faz de sucesso. A estrela faz de orientação divina. A cada faz de materializar o que você quer. Entendeu? Fique tranquilo. Seu sucesso está aí batendo a porta. Você merece, Ares. Imperado, você merece. Algum dia vocês estão há muito tempo sem comprar uma coisa para vocês. Muito tempo. Essa fase de pouco dinheiro vai passar. A justiça, embada a justiça. Você merece, Ares. Você merece. Você quer fazer justiça divina também. O Eremita é uma pessoa sozinha. Quer dizer, algum de vocês pode ser até um eletrônico que eu queria muito comprar. Eu já estou tão sozinha. Eu já não tenho mais amigo. Onde você se afastar de pessoas que não eram amigos verdadeiros. Já estou tão sozinha. Ou sozinho. Mas também fala de sabedoria. Você usar também como sabedoria. Entendeu? Eu já falei, né? A morte faz finalizações com a torre. Cinco de copa. Para de ficar lamentando. É um monte de vocês já aconteceu. Estela com o sol. O Adson fala literalmente que você está no caminho certo. A Cata fala disso. E vem no meio. No meio também é muito significativo. Gente, cinco de ouro fala de perda financeira. Estou falando aqui. Você vai recuperar rápido, inclusive. Vai recuperar rápido. Fique tranquilo. Só vou juntar mais um pouquinho de novo. Está tudo bem, Aris. Está achando bonitinho. Três de copa. Você já está ajudando tanta gente. Você já está ajudando tanta gente. Está igual a leitura de livro. Gente, impressionante. Sim, oito de ouro com par de espada. Aqui é muito trabalho. É trabalho árduo aqui. Já está trabalhando muito. Está trabalhando muito. Par de espada. Algum de vocês é... Vocês fizeram alguma coisa na internet. Compraram na internet. Estão querendo comprar na internet. Ou comprar na internet. A Cata da internet aqui. Estão falando que botou essa... Se for uma coisa de promoção. Que você está comprando. Que você se arrependeu. Assim. Em aspas. Gente, aqui é uma coisa que você vai usar muito. Tá? Estão falando que aquela promoção não foi por acaso. Não. Eles botaram a promoção para você. Nove de ouro. Cadê independência financeira. Você está... Fique de boa. Está tudo tranquilamente. Tudo tranquilo. Pronto. Dez de copo faz de completude emocional com nove de ouro e independência financeira. Você merece ser feliz. Olha. A Cata fala disso. Nove de ouro. Essa independência. Essa sua independência, inclusive. E aqui tem uma preocupação de você não ter dinheiro. Medo de não ter dinheiro. Porque você também detesta pedir dinheiro para os outros. Nove de ouro faz essa independência. Eu tenho um insuportável por contar com alguém me ajudando. Eu quero ser eu independente. Isso é lindo. Estou falando que você não deva pedir quando você tiver realmente precisando. Aqui é uma pessoa que corre atrás. Entendeu? Porque imprevistos acontecem. A força faz se segurar com o diabo. Está vendo esse pavor? Cavaleiro de espada qual? Nós vamos separar de mimimi. Tá bom? Está tudo bem. A gente está tudo bem. Para de mimimi, tá? Nove de ouro vai comemorar? Vai. Esse negócio que você comprou aí que vai fazer você se divertir, se sentir bem. Algum de vocês é um jogo, videogame, uma viagem. Vai te fazer bem. De repente, sei lá. Muita coisa. Ou de vocês vão viajar para rever um parente que você tem saudade. Ah, não posso gastar? Ah, vou sim. Ah, vou. E vai. Vai ser legal. A carta faz comemoração. Justiça. Justiça duas vezes, gente. Você mais que merece. Três vezes, inclusive. Aqui, ó. A carta da balança aqui, ó. Balança aqui. Justiça três vezes. E a justiça aqui. Você merece, merece, merece. Três de copos, faz de um grupo. Não sei se você é... É muito legal com as pessoas também. Pagem de paus com o Eremita. Mais uma confirmação que você anda muito sozinho. Que algum de vocês querem fazer uma viagem sozinhos mesmo. Não é sozinho. Só tenha segurança, tá? Pesquise bem o lugar que você for ficar. Né? Viajar sozinho tem que tomar mais cuidado. Mas, pode. Será que ela tá falando de uma boa notícia? Depois você viu aquela promoção daquela viagem. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tão apertada de dinheiro. Eu tô lutando aqui no trabalho. Pô. Será que ela tá falando de uma boa notícia? Então, essa boa notícia teve o dedo divino. Fala disso aqui. O que que eu falei? Aerofante fala de proteção divina, orientação divina, proteção espiritual. Tô falando. Essa notícia, a promoção que você vai receber. Esse chamado. Algum de vocês vão chamar você pra viajar. Passa um dia que eu não posso ir, porque depois eu vou ter que achar com passagem. Basta essa passagem rapidinho ali. A foto pode se segurar. Seja espada, pode ser uma viagem. Onde vocês vão ir numa viagem, tá? O rei de ouro é o rei do din-din. Pode ser uma mulher, tá? O seja espada pode falar de você também ficar em paz. Pode ser que alguém te chame pra viajar. Pra fazer uma viagem. Um amigo, até topar romântico aí. Ah, vou amar, não posso. Mas vai sim. Vamos sim, ó. Dois de paus de planejamento. Mais um aqui. Seis de paus com sete de paus. Seis de paus faz uma pessoa em destaque. Uma pessoa que... O sete de paus faz uma pessoa que luta muito. Tá? Lutadora, ele destaca você. Aqui, claramente, não vai estar falando que você também se divertia. Você dá valor também. Ela tá falando de alto valor, né? De alto estima. Você lutar pelos momentos de alegria, de diversão e de relaxamento. É também se dar valor. Estamos no plano físico. A mãe, a gente fala de mais boa escolha aqui. Rei de ouro é o rei do din-din. Eremita. Dois de copas. Onde vocês são professores. Estão ralando pra caramba. Pulando de escola pra escola. Onde vocês são orientadores. Onde vocês trabalham com rede social. Sacar até cada internet também. Mais de copas. Campo a casco. Embaixo do campo a casco. Cinco de espada. Fala desse derrota. E aqui, como eu falei pra vocês, Aria. Muitos de vocês estão muito sozinhos, né? Tem essa energia de os tempos pra cá nas minhas leituras do meu canal. Tinha uns dois anos pra cá. Que muitos de vocês estão se afastando de pessoas que não te davam reciprocidade. Essa carta fala de parcerias, né? Onde só você amava, ó, um ar de copas. É um, né? Um só. Então, se você já tá tão sozinha. Será que você não merece uma diversão? Cinco de espada fala dessa derrota. Desse sentimento de derrota que vai ficar em você. Por isso que eu tô sentindo que tem alguma coisa a ver com diversão. Mesmo que seja um serviço que você vai comprar. Mais um aqui pra finalizar o tarô. Algum dia vocês vão passar um final de semana no hotel fazenda, relaxando. Cavaleiros, pra falta de você se jogar. Roda da fortuna. É pra se jogar nessa situação mesmo. Gente, aqui é pé no chão. Já lhe falei os exemplos que eu dei, né? Roda da fortuna. Mais uma aqui. Dois de paus com três de ouro. Com nove de paus. Eu sei se você trabalha com um grupo de pessoas. Porque você se doa demais assim pra essas pessoas. Sabe? Então é um cansaço. A cara faz cansaço. Enfim. Oito de pau fala de coisas rápidas. Pra algum dia vocês tiveram essa atitude rápida. Eu já falei a leitura inteira, né? De comprar essa coisa na promoção. Não sei lá o quê. É uma boa promoção. Vai ser uma boa promoção. Por exemplo, essa promoção que eu comprei o S23. Que tá pra chegar ainda. Comprei hoje. Tinha que tava R$400,00 mais barato do que o preço normal. Eu ia comprar no final do ano. Senão eu vou tirar o dinheiro agora pra comprar. Porque nem se na Black Friday vai vir pra esse preço não. Talvez não. Gente, eu gosto muito dos Android. Eu acho que o iPhone tem umas coisas boas. Mas tem umas coisas que eu vou te contar. Eu sei como é que você não se irrita com o iPhone. Meu Deus do céu, gente. Tudo é pago. Qualquer aplicativo idiota é pago. Caraca. Meu Deus do céu. Eu comprei pra trabalhar. Eu não comprei pra trabalhar. A câmera do 13 Pro Max, por exemplo. É uma câmera muito boa. Eu comprei há muito tempo ele. Ele comprei em 2022. Só que eu não usava muito. Eu usava mais o 11, né? Pô, mas, sei lá, gente. As coisas que me irritam. O iPhone tem umas coisas que me irritam. Eu não gosto, não. Eu só vou comprar logo um S20. Tenho saudade do Android. Do Galaxy. A Galaxy S é muito bom. Confie no propósito divino. Depois eu traduzo aí. Põe a sua energia criativa em ação. Eu vou traduzir aqui. Eu tô traduzindo isso uns pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Peraí, já volto, gente. Vamos lá. Coloque sua energia criativa em ação. O Arcângel Gabriel se junta a mim para despertar sua criatividade. Ajudá-la a comunicar sua visão. Motivá-la a criar algo bonito. Confie no propósito divino. Essa experiência tem um significado divino. A cura virá. Sabe que você está no caminho de crescimento. Você está no caminho de crescimento aí. Tá bom, Ares? Então, muitos de vocês já... Isso já aconteceu. Já comprou a tal coisa. Marcou aquela viagem. Entendeu? Lembrando, gente, que não é uma coisa que vai encostar. Por exemplo, eu não ligo para videogame. Eu compraria um Nintendo Switch e gastaria dinheiro e deixar encostado aí. Não, é uma coisa que você vai usar mesmo. Que você quer muito. Você sabe o que você vai usar. Sabe? Vai se divertir. Tá bom? Você merece. Eu tô sentando que é um presente do universo pra você. Tá bom? Então, é isso. Ares, veja outra letra que você lançou hoje também. Pra vocês que é a energia do meio de setembro. E daqui a pouco tem live. Se quiser aparecer, é só aparecer. Tá bom? Beijo.